Estamos aqui novamente no nosso Safari. Como vocês podem ver, ainda estamos sofrendo aqui do ataque do Ultimasaurus. Aqui está o Brax, que foi eliminado. E agora, pelo que parece, os nossos cientistas conseguiram acabar aqui de amadurecer os ovos dos nossos novos inquilinos. E eu só tô dando uma olhada aqui porque eu tô vendo o Ultimasaurus indo pra cima. No, mais um, galera. Já era. Mais um que se vai ali. Eita, tá complicada a coisa. Tá muito complicada. E antes, sem mais enrolação, claro, eu quero mostrar pra vocês agora que a gente tem Super Galimimos aqui. Sim, Super Galimimos, porque eles foram aumentados. Eu não sei se vai fazer diferença isso, porque geralmente o Ultimasaurus e os grandes predadores só chegam e atacam por trás. Mas vamos ver, né? Um experimento interessante aqui que eu decidi fazer. Enfim, a pedido de vocês, então nós temos três Galimimos, um chamado de Isca, e os outros dois, um é chamado de Lorenzo e o outro chamado de Lucas. Muito obrigado aí pelo comentário, beleza? Claro que vocês podem pedir aí ainda mais nos comentários, é só deixar aí. E também temos o Sukumimos aqui chamado de... Salsicha. Salsicha. Acabou de atacar aqui um Mutaburrossauro e já veio e atacou um Corito. Ah não, galera. Ah não. Então o Sukumimos aqui é mais um carnívoro que vai adentrar no Safari para tentar combater o Ultimasaurus. Eu sei que, como eu falei no episódio anterior, a gente colocando carnívoro é meio complicado, porque se o Ultimasaurus for derrotado, ainda vai ter bastante carnívoro aqui no Safari, né? E, consequentemente, vai ficar acontecendo isso aqui que vocês estão vendo agora. Cheio, cheio de carcaça. Mas, quem sabe? Vamos soltar aqui, então, os Galimimos poderosos, o Lucas, o Lorenzo e o Iska. Olha só. Já vamos colocar o nome desse aqui. Só esperar ele se prontificar. E aí, Lorenzo? Vambora, né? Temos aqui o Lucas agora. Vai, Lucas. Isso aí, cara. Bonitinho até, ó. Essa coloração. Aí, pronto. Lucas. Aqui estão os dois agora modificados e o último, o Iska. Só esperar ele sair aqui e a gente já modifica o nome dele. Enquanto isso... Cadê? Quero dar uma olhada no Ultimasaurus novamente. Ele tá aqui, ó. Farejando, rastreando outra presa. Talvez ele caia nas garras do destruidor. Na verdade, nos chifres do destruidor, né? Porque não tem garra. Beleza. Enquanto o Lucas, o Lorenzo e o Iska estão aqui passeando, só não sei onde eles estão. Acho que aqui no meio. É, estão aqui no meio. Enfim. Enquanto eles estão passeando aqui, a gente fica observando pra ver se o... É, eu ia dizer, pra ver se o Allayat conseguiu derrotar o Penta, o Aladar. Mas o Aladar foi derrotado. Ih, ó. Ó o Lucas aqui. Sai daí, Lucas. Vaza daí, cara. Tá o Allayat aqui dormindo. Passou correndo agora. Boa. Caraca, tem mais um aqui. Ah, não. Esse aqui eu já tinha visto. Ih, é muita carcaça, velho. Muita carcaça. Há muita caçação. O Iska. Não, o Iska vai ser pego. Nossa, vai ser eliminado. Será? Vamos ver. É, já era, galera. Ó, eliminado. Foi pego ali pelo Majunga. Eita, nossa. E o Lucas tá aqui sobrevivente ainda. Lorenzo que eu não sei onde tá. Deve tá por aí, ó. Se escondendo. Ok, aparentemente aqui o Sucumimo já está pronto. Então vamos liberá-lo agora. Tá saindo daqui a jaula. O monstro. Sucumimos. Mais um aí que a gente está colocando no Safari para poder defender contra o Ultimasaurus. Eu espero que ele seja de pelo menos alguma ajuda. Vamos colocar o nome agora dele. Vamos lá, salsicha. Tá contigo. Salsicha. Perfeito. Salsicha aí. Vamos dar uma olhada meio por cima aqui como é que tá. Tá, o Lucas tá aqui. Lorenzo tá aqui tomando água bem de boa. Só aí, Lorenzo. Fica aí tranquilão. Seus dois têm que ficar juntos. O Lucas correu pra cá agora. Ih, pelo que parece... Caraca, não tinha visto isso aqui. O Ankylosaur acabou de cair aqui, ó. Além do Aladar, agora tem um Anky aqui caído. Olha o Majungão aqui. Majunga, tu não tá com fome. Não, não tá mesmo. Saiam daí, vocês dois. Sai correndo. Já perdemos o Isca aqui, que eu nem sei mais onde tá a carcaça. Ih, rapaz. Teve uma luta aqui, eu nem vi. Ô, louco. O Carnotaur acabou de derrotar um aqui. Calma aí que eu tô ficando de olho aqui, porque... Tá complicada a coisa. Corre, Lucas. O Lucas correndo pra lá e pra cá, né? E o Madruga ali, só deu olho. Ó, tão sendo espertos. Tão fugindo. Agora o Meliodas tá aqui. Foram cercados. Caraca, será que os Super Galimimos irão resistir? Irão conseguir escapar? Ó, o Lourenço tá pra cá. O Lucas ali. Bom, quem dos dois vai sair vivo aqui? Eu acho que os dois vão. Porque, pelo que parece, o Meliodas... É, o Meliodas não tá com fome. Tá andando tranquilão aqui. Ah, não. Essa não. O Alayat vai derrotar o Lourenço. Vai pegar ele aqui. Não. Coitado Lourenço. Já era. Alayat pegou ele. O Super Galimimos não foi o suficiente. Mas é que o Alayat é o grande vilão aqui do Safari, né? Então, consequentemente, os Galimimos não conseguem sobreviver aqui por muito tempo, coitados. Eles têm que ir pra cá, ó. Pro grande vale. Mas foi uma boa participação aí. Muito bom. Conseguiu pelo menos um pouco de tempo aqui pro Lucas conseguir fugir. Tá aqui vivo ainda. E também pros outros herbívoros. Foi um herói, de certa forma. Se sacrificou aqui. Até porque o Alayat podia muito bem tentar caçar outro herbívoro. Então, ele foi no Lourenço. Lourenço salvou. Só que isso não é o suficiente. Porque o Alayat tá atacando o outro. Oh, caraca! O Jimmy salvou... Caraca, o Jimmy salvou o Corito também aqui, ó. O Jimmy tava no meio do caminho do Alayat e ele trompou, cês viram? Caraca. Uh, chamou na xinxa aqui, ó. Chamou na xinxa, galera. Ele ia atacar o Corito, mas foi impedido pelo Jimmy, que vai lutar agora contra o Alayat, que tá com 97%. Ele vai tirar um pouco de vida, né? Provavelmente. Vamos ver. 66%. Já tá valendo. Tá com 45% aqui. Tão se encarando agora. Com certeza o Jimmy não vai sobreviver, infelizmente. Porque ele tá com 45% já. Ó, ele já ficou com 1%, mas deixou com 66% o Alayat. Aí, eliminado. Pronto. Caiu aqui. Vamos dar uma olhada nos outros aqui. Vamos ver. O Lucas tá aqui. O Destruidor tá aqui. Tem mais uns coritinhos aqui. O Madruga foi... Ainda bem que eles não encontraram esse local aqui. Que é o Santuário. Agora tá sendo mais um Santuário. Ele já foi o Santuário antes, mas tinha invasão ali de carnívoros e tudo mais. E aí, agora... Virou a ser de novo, né? E eu não tinha comentado uma coisa, mas a neve, galera. A neve já saiu aqui. Eu acho que vocês já perceberam, né? Não. Aí, mais um corito que caiu. Nossa. Sobrevive nada. Enfim. E a neve deu lugar a novas formas de vida aqui. Novas árvores, como vocês podem ver aqui também. Os lagos começaram a secar um pouquinho. No episódio anterior, a gente tinha um pouquinho mais de água, né? Até por causa do derretimento do gelo. Mas com o calor, agora diminuiu. Se eu não me engano, aqui nem era fechado também. Agora é fechado tudo. As árvores se proliferaram pra cá. Deixa eu ver aqui como é que tá indo. Tá. Lorenzo. Jimmy. Corito. É. Três. Caraca, tá diminuindo tudo, galera. Tá complicada a coisa. Tá complicada. Eu espero que os carnívoros consigam... Os carnívoros, no caso, que não sejam híbridos, consigam eliminar o Alliath antes dele causar mais tumulto aqui. Mas eu acho que os carnívoros estão com medo, sério. Porque eles não atacam o Ultimasaurus. Eles não tão atacando. Era pra ter vários combates contra o Alliath, mas parece que só tem combate com herbívoro. Ninguém tá combatendo ele de fato carnívoro mesmo. Pode ser que isso mude, mas... Vamos ficar de olho. Nem o Buck, que tá lá embaixo fugindo. E cadê o Alliath aqui, ó? Ó o Alliath aqui. Tá na beiradinha aqui, procurando mais. Vai atacar agora um Cabritossauro. O Cabritossauro já era também. Ali, ó. Tá observando. E... Pegou. Devorou. Coitado, já era. Os outros herbívoros correndo aqui. Corram! Salvem suas vidas! Tá, o Madrugão tá aqui, beleza? Vamos ver como é que tá pra cá. Tudo certo. Aqui o Salsicha também. O Buck agora tomou o território do Sul. Tá pra ele, só tá ele e o Teresino aqui, ó. Que tá de boa. De boaça. Ali, o Carno acabou de gritar pro Salsicha. Eles vão lutar? Acho que não. Não, não vou lutar não. Beleza. Vamos ver, dá mais uma olhada aqui. Olha só aqui. Tá, o Lucas tá bem aqui. O Guionodonte também, também. Tá. Tudo certo. E agora, galera? O que a gente faz? O que a gente faz aqui? Coloca mais destruidor? Comente aí. Vocês deram várias ideias no episódio anterior. Eu aderi algumas aqui, como colocar os comimos até. Mas, infelizmente, eu não sei o que a gente pode fazer. Colocar os destruidores? De repente, o pessoal aí pediu bastante. Mas, enfim. Bom, a gente vai ficando por aqui. Então, espero que você tenha gostado, divertido. Não esqueça aí de deixar o seu likezão. E, principalmente, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Grande abraço a todos. Vamos só observar aqui mais uma batalha. Porque o Alaia tá com 89% agora. Será que o Triceratops irá conseguir tirar muita vida dele? Vamos ver. 45%. Deixou com 55%. Olha só. Caraca, galera. Mas eu acho que, mesmo assim, não é o suficiente. O Alaia vai atacar novamente. Deu ali o seu grito. 45% ainda. Vamos ver. Vai, Triceratops. Só mais uma pancada. Só para afastar ele. Não precisa derrotar. Só afasta. É, já era, galera. Não foi suficiente mesmo. Mas tentou aí. Muito bem. Foi derrotado agora. E, bom, então é isso. Vamos esperar para o próximo episódio para ver se o Alaia irá sobreviver. Se os carnívoros irão atacar o Alaia dessa vez. Porque a gente só teve combate de herbívoro contra ele. E quase derrotaram ainda. Deixaram com 55%. Mas, bom, então é isso. Muito obrigado. Comente aí os próximos dinossauros que vocês podem ver. E alguma ideia para a gente combater o Alaia. Valeu a todos. Até a próxima e tchau. Fui. Fui.